Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, aí pessoal, hoje eu tô com outro modelo, eu quero falar dessa lixadeirazinha pra vocês aqui ó, do modelo TE-OS18-1LI, a bateria, incrível, ela tem que ser, essa bateria aqui ó, é uma bateria mais fininha, tá, por quê? Porque ela não consome muita bateria quando tá trabalhando, então essa bateria aqui de 2A tem um encaixe nela perfeito, então assim, com o suporte você não consegue trabalhar, agora se você tirar o suporte dela aqui ó, tá, se você tirar o suporte, você já consegue colocar uma bateria de 5.2, tá bom pessoal? Você já consegue trabalhar com a bateria de 5.2, tá, somente sem o suporte, aí você pode botar um aspirador, se você botar o suporte, você já tem que botar essa aqui mais, essa mais fininha, tá? Entre essa daqui e essa daqui, tem uma diferençazinha assim, que a bateria, ela pode, essa aqui pode colocar a bateria maior, só que assim, essa aqui é mais leve do que essa, ergonomicamente falando é bem levinha, você pode acoplar também aqui, o seu aspirador de pó, bem aqui, tá direto, só que quando é só madeira, pequenos serviços, a gente coloca aqui ó, a gente coloca esse suportezinho aqui pra pegar poeira, agora a diferença real, o peso, essa aqui é muito leve, tá, ó, muito leve, essa daqui, essa daqui, é um pouquinho mais bruta, ó, tanto é, que aqui ó, ó, você coloca na madeira, ó, ó, agora ela é essa aqui ó, 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 tá vendo? Então assim, essa daqui, aqui, se você colocar na madeira ali, ó, botar o dedo, ó, ela praticamente trabalha sozinha, ó, ó, claro que você vai, né, vai trabalhar lá, mas assim, muito levinha, tá pessoal? Não vai te machucar se você botar a mão aqui, tá vendo? Mas é bem levinha pra trabalhar, bem levinha, bem levinha, tá, eu gostei dessa, dessa lixadeira, eu realmente gostei, eu tenho usado muito essa daqui, né, porque ela é uma ferramenta bem leve, comparada com essa daqui, ela é muito mais leve, mas essa daqui também faz um trabalho mais bruto, né, então assim, tem minha indicação? Tem, pessoal, tem minha indicação, tá, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, uma ferramentazinha muito bacana, a bateria, né, com aquela tecnologia Power Exchange, que você já sabe, é a bateria, tá, é, então assim, muito tranquila de trabalhar, e eu acredito que você que trabalha com, com esses trabalhos de marcenaria, essas coisas, vai gostar muito dessa, dessa lixadeira, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, como eu sempre digo, né, vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Ah, não, e não esquece que essa ferramenta pode ser sua, tá, basta você ir lá no primeiro vídeo da série. Ah, e não esquece que essa ferramenta pode ser sua, você tem que ir lá no primeiro vídeo da série pra você entender como é que eu posso te presentear com uma ferramenta dessa. martelete, expirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, vem aqui, lixadeira, aspirador, rodador de cerca, viva, né, que é esse aqui, ó, roterna, chave de impacto, martelete, mais um esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, tem parafusadeira, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela lá no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra, a outra lixadeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.